O crime aconteceu em um horário com um intenso fluxo de veículos e pedestres nesta avenida, no bairro Atuba, em Curitiba. Por volta de 10 e meia da noite, um homem de aproximadamente 35 anos foi baleado. Ele morreu antes da chegada de socorro. Chegou aqui, o moço já estava morto, então não teve o que fazer. São muitos tiros, Sejano? Aproximadamente quatro ou cinco tiros ali, sendo um no braço e três nas costas. O local foi isolado pela polícia militar. Perto do corpo estava este aparelho celular, que seria da vítima, e foi quebrado possivelmente por um veículo que passou logo depois do assassinato. Testemunhas garantem, a vítima estava naquele posto de combustíveis. Desceu este trecho da avenida Monteiro Tourinho e aqui em frente foi surpreendida e baleada pelo menos cinco vezes. Ainda, de acordo com as mesmas testemunhas, os autores que vestiam roupas pretas, estavam em um veículo modelo novo Voyage Branco. Os bandidos embarcaram no automóvel e fugiram naquela direção, sentido ao município de Colombo, na região de Curitiba. A polícia apura se houve alguma briga no posto de combustíveis. Afinal, a vítima foi perseguida assim que deixou o comércio. A princípio, a gente recebeu uma ligação informando de disparos de arma de fogo aqui na Monteiro Tourinho. A primeira equipe chegando ao local constatou que havia um indivíduo ferido, baleado. Foi solicitado apoio do SEAT e confirmado o óbito no local. Segundo informações de testemunhas de populares que se aglomeraram em volta da situação da ocorrência, foi repassado que um veículo Voyage teria se aproximado desse indivíduo. Não sabemos ainda, não temos a confirmação se ele se aproximar, o indivíduo estava fora ou estava com o pessoal do Voyage. E acabou, um dos indivíduos dentro desse veículo, acabou efetuando vários disparos de arma de fogo, vindo a alvejar a vítima. Esta câmera de segurança pode ter flagrado os criminosos. Instalada de frente para a rua, ela pertence a um prédio do Ministério Público do Estado do Paraná. As imagens poderão ajudar a divisão de homicídios e proteção à pessoa, a DHPP, que é a responsável pelas investigações. Já o homem assassinado estava com uma carteira, mas nela não tinha documento de identificação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.